Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo de investindo 3 bilhões de reais. E o time da vez é o nosso querido América Mineiro, que fez história no Campeonato Brasileiro de 2021 ao conseguir uma vaga para Libertadores da América. A gente vai tentar levar o mecão ao título, é claro, dessa liberta. Vamos buscar o Campeonato Brasileiro também e, quem sabe, jogar a final do Mundial de Clubes caso o time chegue lá. E para isso, o investimento já foi gasto aí uma parte para trazer Hernan Crespo. E outra parte, a gente vai buscar uma costureira melhor, porque as camisas aí dos jogadores, eu não sei, mas pelo menos dos dirigentes, estão rasgadas. Esse é mais um investindo 3 bilhões. Aproveita para se inscrever, caso seja novo, seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações e exploda o botão do like se você curte essa barra minissérie, barra experimento. E para quem curte muito, mano, e quer saber se o seu time do coração também já foi feito um experimento dele, confira a playlist Investindo 3 Bilhões, que está aí no canal. É só rolar para baixo e seja feliz! Sendo direto e reto com vocês, temos 43 bilhões de orçamento de salários e transferências. Mas, é claro, só podemos gastar 3 bilhões. Temos que terminar esse experimento com 40 nos caixas. E, de repente, a gente nem precisa dos 3 bilhões, como já aconteceu em outras séries. Elenco atual do América Mineiro está na sua tela ali. Vamos limpar todo mundo, literalmente. Deixar os melhores jogadores aí no banco de reserva e, é claro, buscar os melhores no mercado. O Ademir, inclusive, já foi vendido para o Atlético Mineiro. Aquele ritual de sempre, vamos buscar jogadores sul-americanos. E, talvez, no finalzinho do experimento, a gente apele com um super jogador europeu. Ou, de repente, não, como está acontecendo aí nos últimos experimentos. 137 milhões para o goleiro Musso, o argentino. Dois anos de contrato, ele não quer vir para o América. Então, vamos dar muito bônus de atuação de vitória e cláusula de não sofrer gols. Para zagueiro, vamos buscar na Colômbia o Davidson Sanches. Ele joga no Tottenham, tem 85 de overall. 177 milhões, sua multa recisória. E ele quer jogar no América Mineiro. Brasileiro do Sevilha, o zagueiro Diego Carlos, 83 de overall. É uma boa opção e está caro, hein? Quase um quarto de bilhão. Mas, vamos dar essa oferta para ele. Aumentar o bônus de atuação de vitória e a cláusula de não tomar gols. Além, é claro, de dar um salário exorbitante de 14 milhões. Para a lateral direita, temos o Juan Quadrado, 83 de overall. Colombiano bom de bola, com valor aí até bem barato. A idade pesou para ele e ele quer jogar no nosso time. Então, mano, vamos que vamos. Nesse pique, 68 milhões e 13 de salário. Lateral esquerdo, vamos de brasileiro mesmo. O Renan Lodi, mano. 23 anos, eu acho que o Atlético não vai querer liberar ele. Mas temos outra super opção, que é o lateral esquerdo, Marcelo. Só que a gente já utilizou ele em outras vezes. Então, vamos de Douglas Santos, um lateral que está jogando lá no Zenit da Rússia. 26 anos, é brasileiro, uma multa de 58 milhões. Ele não quer voltar para o nosso país. Mas quando chega dinheiro, mano, qualquer um deles aceitam e não pensam duas vezes. Todos toparam, fechamos o nosso sistema defensivo e ainda temos 2,2 bilhões nos cofres. Tá aí os caras já chegando, hein? O colombiano já está conversando com o nosso dirigente, departamento técnico do América. Todo mundo felizão da vida. Sistema defensivo, então, totalmente montado. Agora, bora buscar os volantes, o meio atacante e depois os atacantes. Vamos gastar um pouco de grana com o Casemiro? Eu acho que não, né, mano? Tão apelativo em overall assim, eu acho que não fica tão interessante. O Jorginho, muito menos. O cara já foi um dos melhores do mundo. Mas o Fabinho, sim, mano. O Fabinho está veterano. Ele pode voltar para o futebol brasileiro. 333 milhões. Vamos dar 28 de salário. Ele não está querendo voltar, mas a gente dá a grana e bônus de tudo quanto é tipo. Para a média de ligação também temos o Rodrigo Depol. O argentino está no Atlético de Madrid. 192 bilhões e milhões, aliás, e ele quer jogar no nosso time. Tá bom, então, vamos mandar oferta. Para meio atacante no Sevil é um veterano, né? Mas é o melhor de overall o Papu Gomes, argentino. Até agora é só sul-americanos para não apelar tanto. E vamos pagando a multa recisória, dando muito salário para um contrato aí de 2 anos. Com muito bônus de tudo quanto é tipo também. Todos eles toparam, sobrou 1,6 bilhões e isso, mano, é para buscar atacante. Aí o Fabinho com moral, hein? Dos três contratados, ele que está na cutscene de apresentação. Mais um veterano que em breve volta para o sul-americano, o nosso futebol, Luizito Soares. Ele vai ser o nosso centro-avante aí. O América sempre se formou, mano, com vários jogadores veteranos. E o time sempre jogou bem desse jeito. Vamos ver se aqui vai funcionar também. Mais um em ponta direita, Di Maria, 33, 34 anos. Já já volta também para a Argentina. Vamos dar aí, mano. Dois anos de contrato e eu dei mais salário para ele topar, mas ele já queria. Para a ponta esquerda, mais um argentino, o Cristian Pavon. Joga muita bola no Boca Juniors e tem tudo para jogar muitos também no time do América. Vamos oferecer bem grana aí para ele, também com muito bônus. E a multa recisória é de 59 milhões. Todos eles toparam, mas aí o Luizito pediu uma grana a mais. E sobrou 1,4 bilhões. A gente deixa essa grana agora para a próxima janela e última do meio da temporada, caso a gente precise. E se liga só como ficou, o nosso time está formado aí, mano. O lado negativo é que a gente não tem nenhum cara que aumenta o espírito de equipe quando é o capitão. Mas vamos deixar então o Fabinho e bora começar esse experimento. E é o seguinte, como ainda não tinham atualizado a América aí na primeira divisão, a gente teve que simular a primeira temporada. E o Grêmio e o Bahia, que tinham caído, voltaram à Série A. E o Cuiabá, o Coritiba, aliás, e o Botafogo, que tinham subido, caíram novamente. Agora sim, na temporada certa vai começar a Copa do Brasil e também Libertadores da América. Já passamos pela fase de pré-Libertadores. A América, inclusive, está disputando agora a Florida Cup. Um torneio de três jogos aí na pré-temporada. E acabamos vencendo aí no saldo de gols. O América vence o primeiro caneco do nosso experimento. O time vem atropelando todo mundo na Copa do Brasil e avança também nas quartas de final. No segundo jogo, 3x0 para cima do Inter. Um 0x0 lá no Beira Rio. Tá aí o Crespão da Massa com o capitão Fabinho dando entrevista. Porque sim, é um momento histórico. Vamos fazer nossa estreia na Libertadores da América. E o jogo é contra o poderoso River Plate. Atualmente não é o campeão, mas já, mano, chegou várias finais seguidas aí. E vencemos não, mas empatamos, cara, no Eu Monumental. Excelente resultado em 2x2 num grupo que tem a Alianza Lima e o Bolívar. Semifinais da Copa do Brasil. CSA 4x0 para cima deles e 1x0 no segundo jogo. Vamos pegar o São Paulo que venceu o Galo. Não deu dois times mineiros, mas o São Paulo pode conquistar o primeiro título de Copa do Brasil, assim como a gente. Terminou o primeiro turno aí da fase de grupos. Vencemos o Alianza Lima e tínhamos vencido o Bolívar. Estamos na liderança com 7 pontos, faltando 3 jogos para o fim. E a decisão da Libertadores da Copa do Brasil, aliás, é agora. 1x0 o primeiro jogo, 4x1 no segundo. O São Paulo segue sem Copa do Brasil. O América conquista a primeira e já vencemos a Florida Cup, segundo o Caneco, no Investindo 3 Bilhões. Enquanto tudo isso, o Crespão está chegando aí para dar entrevista, porque vamos fazer a estreia na Série A. E um começo bom, cara. 1x0 o Magrinho, mas são 3 pontos do mesmo jeito, para cima do Juventude. Brasileirão, duas derrotas seguidas. Já temos 8 jogos e caímos para a quinta posição. Acabou a fase de grupos da Libertadores. 0x0 com o River. Só empatamos com eles, mas vencemos os outros 2 jogos com os outros adversários. Em primeiro estamos e ficamos 14 pontos. Passamos para as oitavas. E o restante dos outros times, estou passando aí rapidinho. Quem quiser ver, já está ligado, né? Vencemos o São Paulo, assumindo aí a liderança do Brasileiro, com 13 rodadas já jogadas. Abriu a segunda e última janela de transferências e é o seguinte. Sabemos que o time está bem, mas a gente não venceu o River Plate e o objetivo é tentar ganhar Libertadores. Então vamos buscar mais alguns reforços, nem que seja aí para colocar os titulares no banco ou vice-versa. O elenco que temos no momento está crescendo muito em espírito de equipe. Já tem 82, mas temos que arrumar outros jogadores, porque o Patrick está de titular porque o quadrado já se machucou em algum momento. E isso é muito importante ter reserva para a sequência da Liberta. Bora no Zenit então buscar o Malcom. Ponta direita brasileiro com 85 de overall. Vamos oferecer 195 milhões já pagando a multa. E salário para ele a gente dá 17 milhões, mais os bônus aí de atuação gol e de vitória. Mais uma vez para fechar aí o nosso espírito de equipe, o Thiago Silva já é de lei, né cara? Ele se repete em todos os experimentos praticamente, porque a gente só busca ele para ter um capitão com um overall não tão alto, mas pelo menos aumentando o espírito de equipe. Conseguimos negociar e fechar com os dois. Sobrou 1,2 bilhões e vamos pegar essa grana para investir no CT do clube e investir também com aparelhos e tudo mais, cara. De repente, até um novo estádio para o América, o Independiente já está velhinho. Corrigindo, né? Thiago Silva sendo apresentado, o estádio do América é o Independência. Vamos tirar o brasileiro Diego Carlos para colocar o Thiago Silva e olha só a mágica. Vai para 97 o nosso espírito de equipe. E vamos pegar agora o Malcom e colocar o Di Maria no banco. A gente vai com o brasileiro com fôlego maior e uma idade muito menor. Começando o segundo turno do Campeonato Brasileiro, 5x2 para cima do Juventude e liderança com 6 pontos de diferença para o Bragantino. Voltando o foco agora para a Libertadores, eliminamos aí o Penharol, se eu não me engano, nas oitavas. E começamos as quartas de final, 1x0 para cima do atual campeão Palmeiras. Segundo jogo agora, 2x0 no agregado, mais 1x0 chorado e parabéns ao Fortaleza, cara. Mais um time aí que chegou pela primeira vez, se eu não me engano, a Libertadores. Perderam de 4x1 para o Flamengo no primeiro jogo e meteram 4x0 no Castelão, 5x4 no agregado. Eles estão nas quartas, nas semifinais da Liberta. Semifinais agora, quis o destino que o adversário fosse justamente eles. 2x0 a gente venceu lá no Castelão e bora para o segundo jogo. Sem pular, porque aqui não tem reset, né? Sem voltar o save. Segundo jogo, 3x0 no Independência. Chegamos à decisão contra o River, o único time que a gente não venceu. E jogamos com eles duas vezes na fase de grupos. Decisão agora do Campeonato Brasileiro. Podemos ser campeões antecipadamente. Para isso, temos que vencer o Grêmio agora. Ih, mano, o nosso querido, amado treinador, o Hernan Crespão, falou que vai. E vencemos. 1x0. 1x0 chorado, 91 pontos. Campeões antecipados com 3 rodadas de antecedência. Sem usar o save, mais uma vez, porque aqui não tem reset. Decisão agora contra o River Plate. Eu poderia jogar ela, mas o Crespão está falando. Vamos simular essa, porque se chegar à final do Mundial, aí sim nós jogamos. Então bora lá, então, cara. Vamos ver o que vai dar dessa bagaça. Preparados, mano? Expectativa. É 1, é 2, é 3. O único time que a gente não venceu na Libertadores. 4x0. Tiago Silva fazendo a diferença aí no espírito de equipe, hein? Terminou o Brasileiro. Olha a seleção do campeonato. O ataque é do América. Suárez e Malcom. Rodrigo Depol, Fabinho e Davidson Sanchez. O Sanchez Mina. Conferindo agora todas as artilharias. Começando pela Libertadores. O Papu Gomes. Meia atacante ficou com 6. Levou essa. Nas assistências, o melhor não foi do América Mineiro. Foi o Vera, do Argentino Juniors. Agora no campeonato da Copa do Brasil, o artilheiro foi o Vargas com 6 e o restante todo mundo ali do América. Nas assistências, aí o Depol ficou em primeiro com 5 ao lado do Marquinhos do CSA. E o craque da Copa do Brasil, o Depol, cara. E também ali o líder de assistências, como eu disse, e o melhor treinador, o Crespão da Massa. Já no brasileiro, o artilheiro foi o Depol ao lado do Suárez, ambos com 19. Nas assistências, o Depol novamente em primeiro com 15. E não poderia ser diferente, né? Eleito o craque da temporada e o Crespão o melhor treinador. Vamos então para o Mundial de Clubes. Primeiro jogo na teoria. O adversário é fraco. Até hoje a gente nunca perdeu as semifinais. Mas tudo tem uma primeira vez, né? E vamos ver... Não foi dessa. 2x0 para cima do New York City. E vamos pegar o Liverpool de Mané Firmino e Mohamed Salah na decisão. Bora lá que o estádio está lotadaço. E eu acho que vai ter uma cutscene de entrada, hein? Tela totalmente escura. Agora os refletores começam a acender nos celulares. E não teve nada. Vamos para o jogo então. É o nível máximo, apenas 5 minutos. Se tomar um gol, vai ser difícil empatar. Bola está rolando. Mais uma falta que a gente vai ter que controlar o nosso goleirinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem batida no manual. A gente pega muito. É o tempo do Gerard. Aí o Salah tocou para o Kessier. Segue a pressão do time inglês. Mané bate em cima. Volta no Robertson. Outro lançamento ali esquisito. A gente pega, mas não tem quase ninguém no ataque. Vamos chamar agora uns doidos. Vamos lá, Depou. Vamos lá, Depou. Passa, passa. Vai, 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 mano. Um, dois, um, dois. Vai, mano. Os caras não estão passando o nosso lateral. O quadrado, mano. Ficou lá atrás. O toque no Gabriel para o Mané. Olha o Sádio Mané batendo. Defesa do Musso. Marcação também desse nível, mano. É apelona demais. E olha o Gabriel Jesus. Chegou. Musso. Sensacional. Evita o gol deles também. Eu vou dizer uma parada para vocês. O Malcom não está acertando uma. Vamos colocar o Di Maria aí para o segundo tempo. Tem bola na área. Van Dijk apareceu livre. Travar entre dois, mano. Eu achei que ele ia dar pênalti. Vamos sair na boa aqui. Eles estão com um zagueiro só. Mas não dá, velho. É uma blitz aí do time do Liverpool. Defendeu, Musso. E o contrato aqui é nosso. Vamos lá, Papu Gomes. Falta de ataque. Vamos meter um zagueiro também no ataque. Igual o Liverpool tá, mano. Vai todo mundo do América também para frente. Douglas Santos. É bola de ouro. É bola de ouro. Rolou para trás. Ela não chega. Era bater e sair para o abraço. A gente não tem muitas opções no banco para ficar mais emocionante disputado. Olha o Papu Gomes. Caraca, moleque. Ninguém marcou ele. Quando a gente chutou, um jogador entrou na frente. Escanteio para o América. Vamos ter mais uma bola. É expectativa. Pode ser o gol do título. Pode ser o gol de fazer história. Estamos aí com o nosso goleiro, hein. Ah, não. O nosso goleiro não quis ir para o ataque. Mas bola é cobrada. Vai lá, mano. No talento. Quem aparece, Papu, tá marcado. Tá marcado. Vem o Depô trazendo. Inverte. Vai. Oi. Falta. 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 Temos uma bola parada muito promissora. E o melhor batedor para essa bola é o Angel Di Maria. Já está ele ali posicionado. É tua, Di Maria. É para fazer história. É para botar o América campeão do mundo. Oh, meteu o cabeção ali. Evitou. Voltou. Dominou o Suárez. Vai bater. Travado de novo. Ele não conseguiu girar, mano. Eu não sei o que está acontecendo. Vai Di Maria. Briga. Essa bola não. Acaba. Acaba, Juiz. Já deu tempo. Já deu tempo. Já deu tempo. Só faltava mais um ataque. Vamos para a prorrogação. Seguindo os dois times aí totalmente no ataque. O jogo está indefinido. E está sobrando espaço. Olha o Sádio Mané. Chegou. Dominou. Bateu na trave. Olha o rebote. Argin Robben, mano. É tiro de meta. É tiro de meta. Eles contrataram o Robben, mano. Quase 50 anos. Mas, eita. Ele deu escanteio. Thiago Alcântara. Bateu o rasante novamente. Ah, para, velho. Para, velho. Como que o cara cruza? Cruza uma bola dessa e ela vai na rede. Sobrou para o Firmino. Olha o cruzamento. Nosso goleiro catou a mosca. E o quadrado não marcou o Firmino. Gol do Liverpool. E o Firmino vai sair na cara, hein? Vai sair na cara. Dominou. Bateu. É rede. É gol do Liverpool. Abriu a porteira. 2x0. A gente não jogou bem. Firmino. Dominando essa. O Mané passou. O Firmino limpou. Que isso, hein? Deixou na saudade. Limpou de novo. Vai fazer um golaço. Defendeu o Musso. Mané no rebote. Ainda com o Liverpool. Vamos tirar. Tirou, Fabinho. Tem contra-ataque. Vamos lá, cara. Vamos lá. Lança. Na boa. Vamos fazer o golzinho de honra. Vai, mano. Chegou no carrinho. É, realmente não deu, mano. Fim de papo. A gente não jogou bem. Eu não joguei bem. O Liverpool venceu. Mas a gente conquistou Libertadores. Copa do Brasil. Florida Cup. E Campeonato Brasileiro. Tamo junto sempre. E até a próxima.